E aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Galera, faz tempo que eu não trago um vídeo do seu canal aqui, né? E eu sei que é importante a gente trazer esse quadro pro canal, né? Pra ajudar outros youtubers, mas peço desculpa que faz tempo que eu não trago, né? Mas estou de volta agora, hein? Estou de volta com força total, então caso você tenha aí um canal no YouTube, né pessoal? Deixa nos comentários aí, Paulo, dá uma olhada no meu canal, veja aí se você quer trazer pro seu canal aqui, porque caso eu goste do seu canal, eu trago ele aqui, falo dele, né? Quem sabe você consiga alguns inscritos, porque a gente precisa se ajudar agora nessa plataforma, porque... Vocês sabem, né pessoal? O YouTube é difícil a gente crescer sozinho, então vamos aí nos ajudar. E eu estou aqui mais uma vez pra mostrar um canal top pra vocês, pessoal, mas top mesmo, tá? É de verdade, que é o canal do R.A. Gamer. Se você gosta aí de Sensei Awakening, ele não joga só Sensei Awakening, tá pessoal? Tá aparecendo o canal dele aí pra vocês. Ele joga outros jogos também, mas ele tá focando agora em Sensei Awakening. E ele joga muito bem, né? Não é, não é o Paulão aqui. Não é o Paulo aqui, mas joga muito bem, brincadeira, pessoal. Ele joga de verdade, né? Se vocês acompanham o meu canal, eu faço mais invocações, até trago algumas curiosidades, algumas coisinhas aí. Mas o meu foco não é Sensei Awakening, o dele é. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar do conteúdo dele, pessoal. Eu sempre dou uma passada por lá, ele sempre tá trazendo Deus do Galáctico, tá trazendo PVP, PVE. Então vocês vão gostar do conteúdo, ainda mais se vocês jogam Sensei Awakening, que ele traz bastante coisas interessantes no canal dele, né? E eu tô sempre acompanhando, pessoal. Sou inscrito? Inscrito com sininho, tá? Então vai no canal do R.A. Gamer, pessoal. Vocês vão gostar muito do conteúdo dele. Vamos ajudar ele a bater 10K, pessoal. Vocês não têm noção como é gratificante pro criador de conteúdo quando a gente consegue 10K, né? Não tem como eu mostrar, mas depois eu vou mostrar na edição a minha plaquinha de 10K. Quando eu peguei 10K aqui no YouTube, eu fiquei muito, muito feliz, cara. Isso dá um gás, né? Dá um up na gente. Eu fiz uma plaquinha lá, ó, tá vendo? De 5K. E eu tenho uma outra placa de 10K e agora eu quero fazer uma placa de 50K, mas vai demorar um pouquinho, tá? Mas pra ele falta muito pouco pra 10K, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Vamos ajudar o canal do R.A. Gamer. Se você gosta de Sensei Awakening, você vai gostar do canal dele. Vocês vão vir aqui depois me agradecer. Paulo, o canal dele é bom mesmo, hein? Vocês vão gostar porque eu acompanho também, né? Alguns membros do meu canal mesmo já são inscritos dele. Até são membros dele também. Muito obrigado por estar dando uma força pra ele e também pra mim, tá? Vocês são lindos, tá? Menos o J.H. O J.H. falou que eu não jogo nada Fortnite. Ele falou que eu ganhei só porque tinha bot, tá? E eu jogo bem. Vocês vão ver só. Vai ter live Fortnite já, já. Bom, galera. Vamos lá dar uma força pro R.A. Gamer. Vocês vão gostar bastante do conteúdo dele. Vocês vão ver que realmente ele entende de Sensei Awakening. Diferente de mim, que não traz muitos conteúdos de Sensei Awakening aqui pro canal. Ele traz periodicamente. Você vai olhar lá os últimos vídeos dele é de Sensei Awakening. Então vocês vão gostar bastante. Mas não é só Sensei Awakening que ele joga, tá, pessoal? Tem outros jogos aí que ele tá trazendo pro canal. Então vale a pena a gente dar uma conferida, beleza? Então se você gosta do meu trabalho, com certeza você vai gostar do trabalho dele também. Porque é bem interessante e vocês vão gostar, beleza? Galera, muito obrigado então pela força que vocês estão me dando aqui nesse canal. E por favor, vai lá dar uma força no canal dele, né? A gente que é canal pequeno, pessoal, a gente precisa se unir, né? O YouTube sempre tá dando uma rasteira na gente. E se a gente se unir, pessoal, a gente vai crescer junto, né? Então a gente se vê lá no canal do R.A. Porque eu tô sempre nas lives dele. E nos vemos também no próximo vídeo. Fui, falou e até mais. E galera, se você tem um canal aí legal, deixa nos comentários aí que eu vou dar uma olhada lá. Quem sabe você aparece aqui no próximo vídeo do seu canal aqui. Fui, falou e até mais. Tchau!